O dinossauro Rex, o T-Rex, é o mais icônico dos dinossauros. Mas apesar de ser um peso pesado, de 4 metros de altura e 12 de comprimento, alguns cientistas duvidavam de sua força. Eles diziam que ele tinha uma mordida tão fraquinha que só podia se alimentar de carnice. Agora, um time de paleontólogos da Universidade de Liverpool colocou o T-Rex de volta ao patamar de predador mais aterrorizante da história. Uma mordida dele era muito mais fatal do que imaginava. Ela podia alcançar uma força de 57 mil newtons, o equivalente a 6 toneladas. É mais ou menos como pegar todo o peso de um elefante e jogar em cima de alguém. Para chegar a esse resultado, os cientistas simularam o crânio do T-Rex em um computador e, assim, estimaram a força de seus maxilares. O estudo, então, comparou a mordida do T-Rex com a do homem, com a de outros animais contemporâneos e com a do anossauro, outro gigante da época dos dinossauros. Essas comparações serviram não só para comprovar que os cálculos estavam certos, mas também para mostrar o poder do T-Rex. Um T-Rex adulto tinha uma mordida quase 60 vezes mais forte que a de um homem, 50 vezes maior que a de um leão, 10 vezes mais poderosa que a de um jacaré e 3 vezes mais potente que a de um tubarão branco. Mesmo em comparação com a alossauro, ele continua a ganhar de lavada. Sua mordida é 6 vezes maior. Isso dá ao T-Rex o título de mordida mais poderosa dentre os predadores que já andaram pela Terra. Ele só teve rivais à altura nos mares. O extinto megalodon, um tubarão de 16 metros de comprimento e que pesava 30 vezes mais que o maior dos tubarões brancos, conseguia morder 3 vezes mais forte que o t-ranossauro. Essa nova descoberta mostra que o T-Rex tinha uma mordida 4 vezes mais potente do que os cientistas acreditavam. Isso não só mostra que o T-Rex era realmente o maior alto de sua época, como também fez os cientistas reverem como ele vivia. Ele não se alimentava de carcaças, como suspeitavam alguns paleontólogos. Na verdade, ele era capaz de destruir os ossos até dos mais existentes dinossauros, como o Triceratops. Isso quer dizer que ele caçava e conseguia capturar até os maiores animais de sua época. E aí Triceratops 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 Triceratops